Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai ter uma comparação entre dois projetores Full HD da marca Blitzwolf, a gente tem um VP6 à minha direita e à minha esquerda aqui a gente tem um VP7 jogando jogos de videogame, vimos filmes, séries, enfim, a gente vai trazer todos os nossos resultados, nossas conclusões no vídeo de hoje, esperamos que vocês gostem, então vamos nessa! Esse tipo de vídeo comparando projetores sempre dá bastante trabalho de fazer, então se vocês já puderem apoiar o canal dando um gostei e deixando um comentário a gente agradece imensamente e se você é novo aqui no canal também puder se inscrever para não perder os próximos vídeos a gente também agradeceria bastante, mas enfim, vamos nessa! Vamos começar falando aqui sobre a aparência dos dois projetores que como vocês podem ver eles são basicamente idênticos, no caso aqui só muda a cor, o VP6 é branco e o VP9 é preto, mas de resto eles são praticamente idênticos, os botões aqui em cima são idênticos, atrás dos projetores a gente tem duas portas HDMI, duas portas USB, uma porta AV, outra P2, tem o cabo VGA também, caso você precise conectar com ele, e também tem aqui a entrada para você ligar na energia, além do botão de ligar e desligar, ficar na parte de trás, então em relação à aparência é basicamente a mesma coisa, os dois projetores tem aqui na parte da frente, na parte de baixo, no caso o tripézinho que você pode estar usando para acionar, ou seja, você pode deixar o projetor mais inclinado para cima para a imagem ficar mais alta na parede, algo que eu acho super legal e super válido inclusive os dois tem, então isso é bom, uma coisa também que eu acho que vale a pena mencionar em relação ao visual deles é que eles não tem na parte de baixo aquela entrada para você estar pendurando ele num tripé normal, num tripé de uma câmera como os projetores mais baratos deles normalmente tem, então você tem que estar adquirindo um tripé especial que tem uma bandeja onde você coloca em cima, enfim, se você quiser comprar o link também vai estar aqui embaixo no canto da descrição, acredito que eles não coloquem a entrada normal para colocar no tripé padrão, talvez porque são projetores mais pesados pode ser uma justificativa enfim, mas enfim, vamos continuar com o vídeo, vamos agora já entrar num ponto que tem bastante diferença entre os dois projetores que é o sistema operacional deles, aqui no VP9 a gente tem um sistema operacional Android, ou seja, você consegue ver vídeos no YouTube, no Netflix, sem acessar, sem a necessidade no caso de colocar algum dispositivo externo, então você não precisa conectar um videogame, um notebook, um file TV não tem nenhum tipo de dispositivo externo porque o próprio sistema operacional já possui alguns aplicativos para você acessar, já o sistema operacional do VP6 não tem esse tipo de coisa, é um sistema operacional mais simples que por sinal funciona muito bem, mas é mais para mexer na qualidade de som, qualidade de imagem para ajustar ela mais na parede, então em relação ao sistema operacional sim a gente tem uma vantagem aqui para o VP9, entretanto também acho que é válido mencionar que o sistema operacional não é super incrível e maravilhoso, aplicativos mais recentes provavelmente você não vai ter aqui tirando aplicativos mais conhecidos como YouTube, Netflix, Amazon Prime e provavelmente outros aplicativos vocês talvez não encontrem aqui, também tem algumas outras questões como por exemplo o fato de quando você vê vídeos pelo próprio sistema operacional você não consegue configurar a qualidade de imagem então é um ponto positivo sim é mas ainda tem algumas coisas que poderiam ser melhor em relação ao sistema operacional se vocês quiserem saber mais detalhes sobre vocês podem ver a análise completa que a gente já fez do VP9 aqui no nosso canal é só acessar o canal foi um dos últimos vídeos vocês podem estar procurando para ver vamos agora então para qualidade de áudio dos projetores em relação ao áudio deles eu não tenho dúvida nenhuma que eles são bem melhores que os projetores mais baratos da Blitzwolf como eu falei na análise lá do VP9 esses projetores mais caros tem ali tranquilamente um áudio que é de duas três vezes ou mais melhor em relação aos projetores mais baratos da Blitzwolf então o som é mais alto o som ele é melhor ele distorce menos então os dois projetores tiveram uma qualidade de áudio que me satisfizeram digamos assim eu gostei bastante para falar sobre qual é melhor é meio difícil sinceramente eu fiquei com a impressão que o VP6 tinha um som que era mais limpo mais limpo que o VP9 mas assim é uma diferença mínima eu acho que não é uma coisa que você deva se estressar muito os dois projetores tem sim um áudio muito bom se você não for uma pessoa muito exigente provavelmente a qualidade de áudio desses dois projetores já vai agradar bastante vocês sobre se esses projetores esquentam muito quando eles estão ligados a resposta é sim eles esquentam bastante especialmente no lado esquerdo deles que é por onde tem a saída de ar mas assim não acho que seja algo para se preocupar entretanto já fica recomendação como eles esquentam bastante na hora de você instalar ele no seu ambiente eu não recomendo colocar ele em um local muito apertado deixa no lugar mais aberto para o ar fluir melhor porque eles esquentam sim bastante nos nossos testes a gente deixou ligado aí sem desligar no caso direto ligado por mais ou menos 4 ou 5 horas não teve nenhum tipo de problemas só que como ele esquenta bastante aqui no lateral esquerda na hora de fazer a instalação eu acho que é bom pensar nisso deixar lá no lugar mais arejado para evitar qualquer tipo de problema mas tirando tudo isso tá aprovado sobre se eles fazem algum tipo de ruído quando eles estão ligados a resposta aqui também é sim e o ruído que eles fazem é basicamente o mesmo você liga o projetor você consegue ver aquele ruído de projetor trabalhando sabe como se fosse um computador mais pesado tentando rodar um jogo renderizar um vídeo então sim eles fazem barulhos mas é aquela coisa lá na hora que tu liga um jogo para jogar um filme ou uma série geralmente o som do filme da série já consegue encobrir o ruído que o projetor faz e no final das contas não chega a atrapalhar a não ser que tu fique colado assim no projetor como eu tô agora aqui tirando isso acho muito difícil que o ruído que ele faça te incomode tá então em relação a isso não acho que seja um problema em relação a isso eles estão empatados então antes de falar então sobre a qualidade de imagem e também como esses projetores que saem jogando jogos de videogame que eu acho que são os dois pontos mais importantes lembrando que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link das lojas onde a gente compra esses projetores a na loja oficial onde a gente também faz a compra e vocês podem conferir o preço dos projetores também e vocês vão dar uma olhada que o VP6 é um projetor mais barato pelo fato de ele não ter o sistema operacional que acaba aqui encarecendo o VP9 então o link vai estar aqui embaixo para vocês darem uma conferida então vamos continuar vamos então para qualidade de imagem e geralmente quando a gente compara qualidade de imagens de projetores aqui no canal geralmente a gente alonga mais um tempo porque tem bastante coisa para comparar bastante diferenças entretanto aqui são dois projetores extremamente parecidos então talvez a gente seja mais rápido nessa questão os dois projetores eles são full HD os dois projetores tem sim uma qualidade de imagem muito boa uma boa precisão de cores uma boa gama de cores e comparado a projetores mais baratos eu não tenho nenhuma dúvida que os dois fazem sim um bom trabalho tem diferença sim tem diferença algumas tonalidades de algumas cores são diferentes nos projetores o VP6 normalmente ele tenta deixar o verde mais brilhante enquanto o VP9 tenta deixar o vermelho mais brilhante então tem algumas diferenças de tonalidades o verde aqui é um pouco diferente o vermelho aqui é um pouco diferente então dependendo das cores como vocês provavelmente conseguem observar nas imagens tem sim uma certa diferença mas de qualquer forma os dois projetores conseguem sim ter uma boa gama de cores e uma boa precisão de cores especialmente se a gente for comparar com projetores mais baratos da Blitzwolf quando a gente vê o projetor é em cenas mais pretas por exemplo o vazamento de luz e coisas do tipo novamente os dois projetores fazem sim um bom trabalho para ver filme séries jogar videogame em um ambiente mais iluminado os dois projetores também são basicamente a mesma coisa e aquela coisa lá se você está vendo uma coisa mais colorida como um desenho ou mesmo um filme de dia tranquilo dá para ver de boa quando vai escurecendo a imagem a imagem vai ficando mais escura vai ficando mais difícil para ver entretanto existe sim um ponto que em relação à qualidade de imagem vai dar vitória para um desses dois projetores que é o que eu vou falar agora que vai ser a decisão mais importante quando a gente fala de qualidade de imagem entre esses dois projetores que é o seguinte quando eu coloquei os dois projetores um do lado do outro para fazer o teste uma coisa que eu consegui perceber é que o VP6 ele consegue fazer com que a imagem fique muito mais definida na tela é quase como se o foco do VP6 fosse melhor do que o VP9 então vendo um filme ou uma série eu não conseguia perceber isso mas na hora de jogar um jogo de videogame e colocando os dois projetores um do lado do outro era muito fácil de ver que o VP6 ele conseguia fazer uma imagem muito mais definida como se o foco realmente fosse melhor dava para perceber no VP9 por exemplo que a imagem ainda ficava um pouquinho borrada sabe para vocês terem uma ideia melhor disso que eu tô falando eu bati algumas fotos bem próximos a imagem do projetor e eu vou colocar agora para vocês verem vocês conseguem ver que o VP9 ele tem uma imagem que é um pouquinho mais borrada e a gente consegue perceber isso com ainda mais facilidade quando a gente se aproxima da imagem como eu fiz para bater essas fotos e quando a gente troca para a imagem do VP6 a gente consegue perceber que o VP6 tem uma imagem que é bem mais definida vocês provavelmente estão vendo aí nas imagens tô colocando algumas para vocês bati bem perto ali da parede onde estava a imagem no VP9 então a gente tem uma imagem que parece ser um pouquinho mais borrada enquanto no VP6 é uma imagem bem mais definida e por causa desse ponto esse ponto em específico em relação à qualidade de imagem eu dou um ponto de vitória pro VP6 porque ele tem sim uma imagem mais definida em algumas situações inclusive parece que aqui a gente tem um projetor Full HD e aqui como ele fica um pouquinho mais borrado às vezes parece que numa resolução mais baixa então em qualidade de imagem para mim pelo menos vitória pro VP6 entretanto ainda tem uma outra coisa que vale a pena ser analisada que é para jogos de videogame como é que esses dois projetores se saem jogando jogos de videogame a gente testou no playstation 4 ok então vamos lá para jogos de videogame eu não tenho nenhuma dúvida que com certeza o VP6 é o melhor projetor o primeiro ponto do porque ele é o melhor foi esse que eu acabei de citar o VP6 tem uma imagem que é mais definida e para jogos de videogame isso faz bastante diferença e é muito mais fácil de perceber isso então aqui a gente já tem um ponto a favor do VP6 para jogos de videogame além disso o VP6 ele tem um input lag que é menor então eu estou jogando um jogo de videogame eu faço um comando esse comando acontece de forma mais rápida no VP6 em relação ao VP9 é uma diferença bem sutil entretanto dá para perceber inclusive eu acho que dá para perceber no vídeo que vocês estão vendo se vocês separarem dá para ver que a imagem no VP9 demora um pouquinho a mais para acontecer demora um pouquinho a mais para encerrar também quando eu entro no menu do jogo quando eu clico no pause dá para ver que o pause no VP9 acontece com alguns milissegundos de atraso é uma diferença bem sutil mas se vocês prestarem atenção dá para perceber e se dá para perceber no vídeo pode ter certeza também dá para perceber na hora de você jogar um jogo de videogame e na prática isso vai fazer ainda mais diferença quando você joga um jogo multiplayer porque você vai estar jogando contra outros jogadores que podem estar jogando em uma tv ou em um projetor com input lag melhor então além daquela questão da definição tem um input lag que é melhor no VP6 mas ainda tem uma outra questão outra coisa que eu percebi também é que no VP6 a imagem ela flui melhor no VP9 quando eu estava jogando um jogo de videogame dava para perceber que a imagem ela não fluía bem sabe como tá fluindo a minha mão agora ela dava umas leves puladinhas como se o VP9 tivesse ignorando alguns quadros ou como se ele não conseguisse reproduzir todos os quadros ali do jogo que ele tinha que reproduzir então dava para perceber que ele dava mais umas quebradinhas enquanto o VP6 ele conseguia mostrar ali para gente uma imagem mais fluida então como vocês puderam ver para jogos de vídeo videogame com certeza o VP6 é melhor a imagem é mais bem definida tem menos input lag e a imagem também flui melhor vamos então para o resumo final qual projetor eu acho que é melhor qual projetor eu compraria qual vale mais a pena enfim então vamos lá se fosse para eu comprar um projetor sinceramente falando eu não tenho nenhuma dúvida que eu compraria o VP6 porque sim o VP9 até tem uma vantagem que é ter o sistema operacional e talvez se você for uma pessoa que não quer ter o trabalho de conectar um dispositivo externo talvez você vai instalar o projetor no lugar mais alto talvez seja difícil talvez se esse for o teu caso talvez até o VP9 seja a melhor escolha entretanto quando a gente analisa na prática tirando a questão do sistema operacional o VP6 é um projetor que tem uma melhor qualidade de imagem tem uma imagem mais definida é melhor para jogos de videogame é um projetor mais barato também então por conta dessas questões eu acabaria optando pelo VP6 porque para mim ele é mais barato e ele também tem mais vantagens do que o VP9 sobre a questão do sistema operacional que pode ser um problema é uma coisa que pelo menos para mim pode ser facilmente resolvido você pode conectar aqui um videogame um notebook ou um Fire TV mesmo que normalmente é bem pequenininho desse tamanho você só conecta aqui atrás e já dá um sistema operacional para o projetor inclusive a gente vai estar colocando aqui embaixo no campo da descrição o modelo de Fire TV então você pode comprar conecta aqui atrás e vai ter um sistema operacional aqui que provavelmente vai ser melhor que esse daqui com aplicativos mais atualizados mais diversidade de aplicativos e no final comprando esse projetor mais um Fire TV talvez você até pague ainda mais barato do que comprando o VP9 com o sistema operacional então o link galera tanto do projetor VP6, VP9 e Fire TV nas lojas que a gente também compra são lojas confiáveis vão estar aqui embaixo no no campo da descrição se tiver algum cupom de desconto a gente também vai colocar aqui embaixo então resumindo entre os dois projetores VP6 eu compraria não tem sistema operacional mas a gente pode resolver isso colocando um dispositivo externo tem uma imagem que é mais definida dá mais a sensação que é um projetor Full HD especialmente se você gosta de jogos de videogame então nem se fala o VP6 é melhor ainda inclusive acho que vale a pena mencionar que em relação à qualidade de imagem o VP6 é o melhor projetor projetor da Blitzwolf que a gente testou no canal se junta a todos que a gente testou e foi vários inclusive tem vários vídeos de VP1, 6, 8, 11 aqui no canal de todos que a gente testou sem sombra de dúvidas em relação à qualidade de imagem e desempenho geral o VP6 é o melhor projetor e o bom também é que ele não é o mais caro então acho que tá valendo bastante a pena tá comprando ele mas enfim essa foi a conclusão do vídeo esperamos que vocês tenham gostado se você tá aqui até agora não deu gostei não se esqueça de dar gostei a gente agradece bastante se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever se você tem alguma outra dúvida algum outro vídeo que você quer ver aqui no canal quem sabe de algum outro projetor deixe aqui embaixo no campo de comentários então é isso galera valeu falou e até a próxima